E aí, olha o meu cachorrinho aí, coisa mais linda, 39 dias, fala que a Paula ia passar por aí, vocês viram que o carro tava lá que vocês não avisaram caralho, a gente tava gritando que nem louco, apertou o botão e vocês falaram que você não tá lá, que é normal Vocês falaram, abre o portão, que foi? Olha o carro, olha o carro, bate o portão, bate o portão, você é louco? Olha o carro, olha o carro, olha o carro, olha o carro, olha o carro Ô filho, eu tô gravando vídeo, aí eu tô gravando vídeo, vocês falaram, abre o portão, não foi isso que vocês falaram? Então abri o portão, mano Não gritei, olha o carro Era só ver vocês falarem, então, segurasse o portão, quebrasse o portão Que jeito Não tentou ainda Fez o carro? Oi? Não, só aquela parte de baixo que deu uma arranhadinha Quem vai contar pra ela? E a pintura um pouquinho do branco, não é o seu sacadinho Oi? Não é o do breu A áudio não é a dele? Não, é a do Raul Fiorou É o áudio que tá aqui na porta? Você vai falar mais... Caralho Caralho Cadê? Vamos pegar o... Já vamos pegar o negócio, vamos passar ali já, pra dar uma disfarçada Porque senão o Raul vai se... Isou muito? Não Não? É que eu me reparei Não, o sacadinho branco É a preocupação, é só essa? Ó, o pneu chega, eu falo assim, ó Tá me pinando até o pneu assim na... O chique é o motor do que? O chique, cadê a chave normal? Vamos lá embaixo Se não, vamos por aqui Aqui, ó Cheguei aqui, ó O portão pequeno Pegou aqui, né? Nossa, ele vai ficar muito curto E aí? Quem vai contar? Não, você? Você quer abrir o portão? Não, mas só pediram pra mim abrir o portão, não foi? Ô, Raul 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 Seu carro tá lá embaixo Mentira Vamos lá Mentira E aí, Raul, vamos lá pro carro Mano Não, não Três otários Nós tá gravando o vídeo lá dentro Os caralho e o portão Aí o que que nós fez? Apertou o controle Não, não vai cair de novo não, caralho Não tá não Tá Por que que vocês não avisaram, caralho? Você gritou Depois que o portão já tava aberto Foi coisa pouca Foi coisa pouca Já dá o xingado Foi só o paralama assim que ficou meio branco Paralama não, o... É? Já ia rolar O da roda? O da roda assim? Não é paralama? É É Ah, tá suave Só os passeleão É, tá suave E aí? Não, daqui a pouco eu soube Fecha o portão O carro Eu falei da lança Abra o outro Tem um carro lá embaixo Meu Deus A culpa é de abrir? A culpa é sua Tu que gritou? A portão? Não Cadê o look? É, fi Esperar o Raul lá ver Vamos lá, Raul Vamos lá ver a merda que eu fiz Tá tranquilo nada Eu conheço o Raul, fi Não, a reação dele vai ser matar, caralho Aí nós... O DR, acho bom você já gravar agora Não, não, aí não DR, perto do carro não Pelo amor de Deus, viado Ô, velho Ó, pra vocês verem que nós não tá brincando Ó, o carro do Raul tá ali Aí os cara mandou abrir o portão A gente abriu o portão Entendeu? Ficou bem na lateral ali Não, o Raul tá dando a de calma aqui Mano, eu conheço Para que ele já carro Ó, pode reparar que isso aqui vai ficar maravilhoso Amanhã Vai ficar maravilhoso Não, tem que ficar pequenininho, cara A porra A porra, não dá pra ver esse bicho aí, ó Vamos lá ver seu carro Não, vamos ver de lá, mano Não fez nada, não Daqui não dá pra ver, não Lá debaixo dá Não, fez uma pintinha assim, ó É sério Não, mas vai ter que arrumar Vai ter que pintar Vou ter que pintar É verdade Tem, tá quase pronto Não, zoou mesmo Isso aí eu vou ter que pintar Fazer o quê? Mas não foi culpa minha Foi os moleque que é burro Ó, vocês acharam que não zoou mesmo, ó Aí também? Mas quem que foi que tava aqui fora? Vamos ter que pintar Tava a Luan Quem mais tava? Caraca, que eles vão segurar o portão Foi o que eu falei Deixa eu ver Nossa E eu achando que era brincadeira Não, porque nós Nós tínhamos nesse meio de solado do portão Não sabia que carro tava aqui Igual quando o gordão tava aqui fora Tinha o artinho Tinha o artinho Não sai nada Já saiu o artinho Agora é o prejuízo, filho Tem que pagar Quem é mais culpado, Raul? Eu que abriu Ou quem tava lá embaixo? Não, mas Vamos ter que pintar É, eu não Fui por maldade Ele viu Ele viu Não, não, não zoou mesmo, tá? Você não deu brincadeira, zoou Tirou muito, irmão Tirou tipo um Uma bolinha assim Quatrocentos reais Quatrocentos reais Quatrocentos reais Posso falar que não vai pagar isso? É esportiva que é xingada Não, não parou, não foi lá Esportiva Ai, pancada, né? Mas foi culpa Do Gabriel Ficar lá embaixo Os três patetas Eu falei Que vocês não seguraram o portão Acontece não É, porque quebrou o portão Segurando, tipo assim Não foi ninguém Não foi problema Tá ligado, acontece O que você achou desse cara aí? Especinha aí Aparecendo, postando Você viu os stories dele? Olha aí Vai notar o macumado É, tem que parar de ser chato É Isso Ele ligou, eu não atendi Ele veio aqui Mandou até o pai dele me ligar Você acredita? Aqui deu o GPS Quando eu cheiro na rua do Sesc Ele vai lá Com a pororoca dele Com a pororoca dele É sério? A pororoca dele Calma aí Você quer falar comigo sobre o que? É, com as câmeras desligadas Aula Nossa, mano Fiquei mó mal agora Por causa do carro do Raul E pior que foi a verdade Tipo, usou o carro, mano Não foi muito Tipo, fez uma pintinha assim Soltou a tinta, tá ligado? Mas tipo Mano, uma falta de atenção Dos meninos Os meninos abriu aqui Por que que pediu pra abrir o portão? Estão gritando Abri o portão, o portão Abri Eu não imaginei o carro Se eu soubesse que o carro tava ali Eu abri o portão Por que que não falou pra abrir o portão? Eu abri o portão pequeno Ó, o carro tá aqui na frente E tal Aí ficaram gritando Nossa, mano Vamos lá, pra você ver Raposa E os meninos? Ficou me pedindo pra abrir o portão Abri o portão, abri o portão Você abriu o portão Na hora que abri o portão Adivinha O carro do Raul tava lá embaixo Usou o carro dele Ah, o de nova dele Só que os meninos deviam ter sido Avisar, né, mano Tipo, ó O carro tá aqui embaixo Eu falei pra ele Vamos levar pra arrumar agora Fazer o que? Tem que fazer a pintura Não foi de propósito Não foi culpa minha Tipo Mas porque os meninos Tavam lá embaixo Não segurou o portão, mano As vai folhetando Ela achou que eu tava errado Foda, né? Ah, tirou a tinta, né, mano Tem que pintar Não tem jeito Carro branco Vou tirar aquelas coisas dali Ó, pra ficar da comida Tudo de limpeza Tá fazendo o que aí agora? Tá refogando Uma abobrinha Uma abobrinha Top Muito bom Gente, eu mostro a comida Vou chamar o Raul pra comer primeiro Porque ele tá com fome Senão Ele já quer me matar, né? Então Então vamos ver o que ela se der hoje Arroz, feijão Colocou molho aqui Coloquei Hum Olha isso aqui, gente Vocês já comeram linguiça assim? Eles pegam a linguiça Tira todinha E Gente, é muito bom É sensacional isso aqui Vou até roubar um pedacinho aqui, ó Comida tá fome hoje À noite tem o que? Espirra É? Esportivamente É a noite É a noite, né? Vamos que vamos Que isso? Eu tenho que fazer o que aquelas meninas fazem Mas não dá Família, é isso aí A gente vai resolver Do carro do Raul Gente Eu preciso Vamos lá ver Vamos resolver Vou lá mostrar pra Paulo Sem amar Senão ele já tá Ficando comigo Ele tá Ele subiu com a pancara fechada aqui É, carro dele Ele só não xingou mais Porque era eu, acho Porque se fosse outra pessoa Não, eu falei pra ele Vamos mandar arrumar A mão embaixo Esse lá Perdi um amigo Viu por causa desse carro aí Você vai ver Vai ficar puto Mas já falei Vou ter que arrumar Vou arrumar, né? Mas Perdi um amigo Vai ficar Vai ficar bravo É porque foi eu Porque foi eu Que falei que foi eu Senão ele tinha xingado Tudo que era bom Aqui Porque ele mexeu no carro dele Fica Puta família Tem isso aqui Isso aqui Tudo É Acho que tem aqui também, né? Não, ali não Ele já veio Não, ele já tava Então é isso, família Cheiro de feneu queimado Aburado ou furado O de nove foi torrado Eu Cheiro de feneu queimado O de nove foi torrado